Olá, sisters and girls! Sejam bem-vindos ao CISCast, o podcast do CISBrasil. Eu sou a Bianca e hoje vamos falar de mistérios. Se você prestou atenção nas aulas de física da escola e não ficou passando bilhetinho, shippando sua amiga com o menino da sala 7, você aprendeu que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Essa é a segunda lei de Newton. Pena que Newton não shippava Sam e Katrina, porque senão seria ele no lugar do físico quântico John Bell, que em 1960 não só provou Newton, ao contrário, como também adicionou que um corpo, veja bem, um corpo podia estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Arrependida de ter matado a aula de física, né minha filha? É, a situação desse fandom é complicada. Mas não se preocupe, você está no fandom dos mistérios e esse é apenas um deles, que graças a John Bell pode ser explicado. Pegue o lápis, a caneta, a bússola, uma caipirinha, que hoje você vai aprender como que um corpo pode ocupar lugares diferentes no tempo e no espaço. Seja bem-vindo aos seus castes do misterioso caso dos irmãos gêmeos de Sam e Katrina. Olá, meninas! Tudo bem? Me senti no ensino médio agora, na aula de Maurício Putra. Meu, professor de físico. Não, eu matava a aula dele mesmo, para falar a verdade. Porque na frente da minha sala tinha um bosque, dentro da escola tinha um bosque. Já era o bosque. Aí é quando o chipá virava realidade no bosque. Louquinha para achar o lobo mau no bosque e deixar ela. Aquele bosque que tem história, aquele bosque que tem história. Imagina. Ô, Flávia, se você pudesse se materializar em outro lugar ao mesmo tempo. Não pode vir. Nossa! Olha, eu, hoje eu ia me materializar lá em Glasgow. Porque tem umas coisas lá que eu queria ver como é que está funcionando, sabe? Muito bom! A Ju foi para o bosque. A citadura de Glasgow, né? É. A Ju foi para o bosque. Tem umas leis lá em Glasgow que estão meio diferentes, sabe? O pessoal parece que divide tudo lá. O I-Fi, carro, coisa de louco. Eu queria ir lá ver como é que está funcionando. Não, lá em Glasgow... Eu tenho certeza que dois corpos podem dividir o mesmo lugar. Não. Lá, dois corpos têm que dividir, né? Tem que dividir. A mesma casa, o mesmo carro. Lá é obrigatório. É obrigatório. Olá, estagiária. Tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo bom. Estagiária, vou fazer a pergunta ao contrário. Se uma pessoa poderia se materializar aí agora, do seu lado. O que seria? Estou me de antecipar, hein? Nossa, que pergunta difícil. Mas é física. Eu estou na dúvida entre os dois, porque eu acho que eu ia ficar com o Sam só porque ele tem a boca mais mole. Ah, tá. Ele ia deixar soltar mais, né? A Kate ia me dar um baile, ela ia me dar um baile, não ia resolver muito. Então, eu acho que eu fico com ele. Só por isso. Fique claro que é só por isso, hein? Não vou fazer nada com o menino. Claro, lógico. A gente sabe. Ele tem dono. Mas enfim, meninas e meninos nos escutando, esse é um mistério que ronda muito o fandom de Outlander. Se você está chegando agora e você ainda não se deparou com um deles, calma, você vai se deparar, inclusive que vamos falar aqui. Mas se você já está há mais tempo, você acho que nem tem dedos mais para contar. Quantas vezes isso aconteceu, né? E a gente separou os mais... A Flávia separou os mais importantes, digamos assim. Porque se for colocar todos, a gente só acaba semana que vem. E tem outras coisas para fazer. Vocês estão ouvindo a gente contar aqui, vocês devem estar pensando que é brincadeira nossa, mas, gente, não é brincadeira. É sério. É um fenômeno que acontece com os dois e só com os dois, assim. É impressionante. Isso. E tudo começou, o primeiro foi em Paris. Olha que lindo. Cidade da Luz, Paris, romântica, linda. Em 2013. 2013. Nós estamos em 2020. Mal haviam se conhecido e já começou essa loucura. Mal haviam se conhecido. E já faziam essas cachorradas. Continuo fazendo as mesmas coisas. Mas vamos que vamos. E a gente continua aqui, né? Sabendo. Firmes e fortes. Firmes e fortes. É isso. Então, conta para a gente aqui, Flávia, o que aconteceu lá em Paris, em 2013? Então, o Sam, ele foi passar o final do ano em Paris, né, gente? Pouca coisa só, né? Um réveillon em Paris, é. Maravilhoso. E aí, ele postou algumas fotos no Instagram, né? Como ele normalmente, às vezes, ele faz quando ele quer dizer onde ele está. Porque tem isso também, né? Quando ele quer dizer onde ele está. Acho que naquela época, era muito mais tranquilo ele postar onde ele estava. Em tempo real, sem leite e grã e tal. E aí, ele postou uma foto dele no quarto de hotel em Paris. Ele de máscara do Scooby-Doo. E atrás, uma outra pessoa também usando uma máscara. E assim, essa outra pessoa tem tudo compatível com Dora. É muito parecido. Pescoço, altura, diferença de altura, postura, tudo igual, assim. E aí, os fãs todos já foram direto na foto lá. E acho que eu ainda nem tinha estreado ainda, mas os fãs já estavam ligados. E, olha, a Catrina está, a Catrina. E ela fez um comentário lá, falou, Just weird, tipo, é esquisito isso daí. Disfarçando, mas dá a entender bem que era a irmã gêmea dela lá. E quando ela diz máscaras... Só pra dizer que era eu, tá? A Catarina. Não era a Catrina, era a Catarina. É, e as máscaras não eram as máscaras de hoje, eram máscaras... Ah, não. Não, era de fantasia. Eu me pergunto por que passar o fim de ano de máscara de Scooby-Doo, né? E máscara de Batman? Outra era do Batman, não era? Ah, eu não sei. É um homem, né? Assim, não sei direito quem é a figura. Mas é interessante, porque eles, acho que eles estão com uma bebida na mão, né? E tal. E você não consegue mesmo ver os rostos. Estão com champanhe, né? De revião. Você não consegue ver os rostos, porque ela ainda botou um chapéu aqui em cima. Boné. Dezembro de 2016. Também botou um chapéu. Sabe essas fotos que você tira em cabine de foto, em festa? Tem máscara, tem plaquinha. Parece ser uma coisa, tipo, assim. Interessante, né? Como ele estava em Paris. De tantas fotos que ele podia tirar, ele tirou logo com máscara. É, você começa a pensar. Poxa, em dezembro de 2013, a série nem tinha estreado ainda, né? É, a série não tinha estreado ainda, mas assim... Já tinha anunciado. Uma coelha já tinha se completado, uma aranha já tinha sido morta no quarto. Já tinham chamado pra matar a aranha. Já tinha uma história aí, né? Já tinha um histórico. Já tinha rolado, sabe? É. Já tinha rolado o negócio, né? Aí a gente começa a... Isso que, teoricamente, se conheceram em agosto. Teoricamente. Pra ver como as coisas são rápidas, né? Quando as estrelas se alinham, são rápidas. As coisas acontecem rapidamente. Sim. E os fenômenos... E essa foi a primeira vez, né? A primeira vez, os irmãos gêmeos começam a aparecer nessa história. Depois ele postou uma foto também em Paris, num café, mas... Segurando dois copos de vinho, mas infelizmente ele estava de blusa preta. E blusa preta não dá o reflexo que eu estava esperando. Já olhei essa foto de trás também. Olha a dica, estagiário. Olha a dica. Ah, não posso dar dica. Para a gente contar para ele as coisas. Os nossos métodos. O que dá reflexo, o que não dá. Pois é. Mas eu vou achar o café ainda. Aqui já tem tanto tempo, mas eu estou procurando. Quem sabe esses tours, né? Não vai para Paris um dia, faz uma viagem lá, né? A gente vai naquele café. A gente revira a cidade. E aí a gente acha um gêmeo desse aí, por aí. Isso. Passando forward no tempo, indo para frente no tempo, a gente chega em 2015, setembro de 2015, na ilha de Slay, que é um arquipélago na Escócia. Vive na ilha cerca de 3 mil habitantes e ela possui oito destilarias. O que vocês acham disso, gente? É muita gente bêbada por metro quadrado. É muita gente bêbada. Eu ia gostar de morar isso aí. Sabe? Cheiro de álcool. Corres assim, ó. Impregnada. Lá não deve chegar nem... Lá não deve ter nem corona. Enfim, a destilaria... Como é que chama esse nome, gente? Como é que fala? É aquele famoso, né? Que ele diz que é famoso. E ó, que eu não sei pronunciar também. Pois é, eu também não sei. Lá, lá porra, não sei falar isso, não. Lá porra. É, eu com medo de falar. Lá é raro. É, por uma comemoração de 200 anos dessa destilaria, aquela que o Cê amadora, que na Comic Con, ele tinha uma garota... Olha o nome, gente. Muito bem, gente. Eu acho que é Lá... Lá porra. Lá porra. Alguma coisa assim. Lá porra. Ah, alguém grava aí e manda bonitinho pra gente, pra gente saber como é que fala. Eu, como sou brasileira, eu falo Lá porra. Lá porra. Faz um Lá porra isso aí, né? Daqui a pouco. Faz um reggae. Vambora. Isso, vambora. É isso aí mesmo. Então, e ele foi, né, gente? Ele foi na comemoração. E será que ele foi sozinho? Mas é claro que não, né? Ele levou mais uma vez a gêmea. Dá mais de uísque. Ele levou uma gêmea, né? A irmã gêmea. Nós não estamos falando da pessoa, mas a irmã gêmea. Foi, né? Foi nessa... Não tinha como. Pois é. Ele foi... Aí, ele tava super animado, porque ele foi de helicóptero. Aí, ele postou várias fotos no Twitter dele indo com helicóptero. Aí, postou dele levando uma garrafa pra destilaria. Aí, a Catarina ainda zoou ele no Twitter. Falou, meu filho, você tá indo pra destilaria, mas já tá levando uísque. Aí, botou pra ele trazer uísque pra ela e tal. Chacinho, né? Ou seja, ela não estava lá. Não, só o estético. Porque o muito comum, né? Nessas situações onde os irmãos gêmeos aparecem, é sempre um a deixa, né? Um deles sempre dá a deixa em redes sociais, no Twitter, no Instagram, onde for, pra dar a entender que tá bem longe do lugar, né? Bem longe. Mas isso é um padrão que repetem há tanto tempo, tanto tempo, que hoje quase ninguém mais cai. Não adianta... É... Mas, assim, tem muita... Então, vamos botar assim, tem muita gente já esperta, tem muita gente já ligada nisso, né? Que quando vê que isso... E, então, tipo assim, acaba mais que ratificando que estão juntos em algum outro lugar. Quando um Twitter desses aparece. A estagiária que fala comigo, né? A gente conversa, a gente fala. Quando aponta pro norte, a gente vai pro sul. Quando um aponta pro norte, a gente vai pro sul. Quando aponta pro sul, a gente olha pro norte. Geralmente é, né? Geralmente é assim mesmo. É o padrão. É o padrão normal, né? É. É, o padrão. E aí, ele apareceu lá e teve eventos, né? De comemoração. E ele tirou várias fotos lá. E aí, numa das fotos de longe, tem uma foto que tá de longe, assim. Aparece, né? A irmã gêmea de novo. Surge, assim, na foto. Muito, muito, muito parecida. Jeito de parar, postura, tudo igual. É, até a roupa, né? Enfim. E aí, depois, ele ainda tirou uma foto com uma garrafa. E ele, ele, ele autografou. E outras pessoas autografaram também. E lá no meio da garrafa tinha assinatura de quem também? Da gêmea. Oh, meu Deus. Como assim? Como é que é a assinatura dela pra parar na garrafa? Ela não está errada. Você parece, né? Tem que ter uma assinatura igual. É esse o fenômeno que a gente estava falando no início, no Pornicat, com vocês. Que a pessoa não está lá, mas aparece em outro lugar. Ela diz que não está, mas ela aparece. Então, assim. É porque ela estava, gente, em dois lugares ao mesmo tempo. É uma coisa até psicografada, né? Sabe aquela coisa do gêmeo que sente, que reflete? Sabe aquela coisa? Então, sabe até fazer assinatura igual. Quem é que já viu o Dark? Pode ser também o Mundo Paralelo. Marta 1, Marta 2. Você tem Catarina 1, Catarina 2. Eu acho mais que eles vivem numa Matrix. E a gente não tem a chave de trocar. É uma Matrix. Exatamente. É um fenômeno, assim, impressionante. Muito, muito impressionante. Não, e uma coisa também é que, assim, a gente não sabe se a Cat, ela é antissocial, né? Ou se ela fica meio que de saco cheio de ficar tirando foto e tal. Mas se tem um papel, um personagem que ela pode tentar fazer, pleitear, aí é alguma coisa de egípcia. Porque ela adora fazer a egípcia quando tem algum fã perto deles, assim, sabe? É incrível a quantidade de vezes que tira foto com o Sam, aparece um fã com foto com o Sam e aparece depois o comentário de que ela estava por perto, mas não tem foto com ela. Tipo que ela vai, ó... Oi? Ela vai sabe, né? Ela estava, mas não tirou foto. É. Ela já disse que numa entrevista, né? Que ela consegue passar de perfeita. Que é muito difícil as pessoas reconhecerem ela. Principalmente quando ela está com ele. Ela falou isso na entrevista. Quando ela está com ele... Porque todo mundo olha pra ele. Normalmente ninguém traz atenção que ela está junto. Só depois que vem, assim... Realmente, eu queria conhecer essas pessoas que não percebem que ela está junto. Juro. Eu sei. Eu sei que eu só vi ela em momentos que ela está arrumada, bonita e tal. E eu imagino que ela, de calça jeans, uma blusa, um boné, um óculos escuro, realmente vai ser difícil reconhecê-la. Mas pra nós shippers, né? Que estamos procurando sempre os dois. Se a gente vê ele, você pode reparar, a shipper sempre vê os dois. Né? Se vê um, logo procura pelo outro. Que vai achar. As onis, elas não conseguem, né? Elas veem só o seme. Nada mais no mundo importa. Mas isso ainda me intriga. Como que pode não ver a pessoa? Tem aquela coisa da postura de querer ser notado, né? Eu acho que tem um pouco disso. Ela sai de fininho, ela assume uma postura de que ela não quer ser notada e se misturar na multidão. Não tem disso. Não sei se vocês já passaram por isso. Você chega numa festa, chega num lugar e quer que as pessoas te vejam, não sei o quê. Info aqui, né? Info o peito aqui. Dá aquela olhada, tipo, balança a cabeça, me notem, me notem. Mas também quando a gente não quer, a gente vai se esgueirando pelos cantinhos, vai dando aquela entrada na ostra aqui, ó. Vai ficando assim e passa, né? Então, eu acho que acontece muito isso com eles. Ela assume uma postura evasiva, de não querer ser vista. A gente sabe também que a imagem do ser é muito mais explorada do que a dela. Então, é muito mais fácil você perceber ele, porque é o rosto dele que tá em tudo, né? Mais do que ela. Infelizmente, acaba sendo mais ou menos assim que acontece. E a própria presença dele, né? Daquele armário, né? Aquela coisa... Eu acho que tem muita fã que daí fica tão empolgada de ver ele, assim, que eu acho que reconhece primeiro ele, né? Porque ele é alto, ele chama mais atenção. E ela diz que ela anda desarrumada, pra não chamar muita atenção mesmo. Então, vê, assim, ele, aí tira foto com ele, aí já não presta muita atenção em quem tá do lado, sabe? E quando presta, ela tem histórias dela pedir pra não tirar foto com ela, sabe? Exatamente, pra não entregar que ela tava com ele. E ela sai de fininho também, né? Ela, tipo assim, ela vira as costas, vai andando, vai ali ver uma revista, vai ver uma vitrine, vai andando. Tem em Praga, quando eles... tem foto disso, tem em Praga, quando eles estavam gravando lá, eles estavam passeando e tal. E aí, um monte de fã para, tá ela, o Sam e o Duncan passeando. E aí, os fãs, você vê um monte de fã com ele, tirando foto com ele, aí você vê lá no fundo, você vê ela de costas. É, tipo, ela saiu de perto e... Não é comigo, né? É, não é comigo. Deixa ela... Inclusive, nesse dia, parece que eu vi espécie de paixões, né? Alguém apertou a bunda dele, ela ficou puta, aí saiu de perto mesmo. E eu acho que acaba meio que virando uma estratégia deles, assim, sabe? Dessa coisa da postura de querer ser notado e não. Como o Sam sabe que ele é mais provável de ser notado, ele já faz de tudo, tipo, bota a seta, assim, pra ele, sabe? Me notem, me notem. E esse mundo, assim, de fãs, é mais uma coisa de mulher notar. É evidente que vão olhar pra ele muito mais, né? Sim. É difícil você ver, assim, um homem que fica, ai, não sei o quê, correndo atrás, como fã mesmo. Então, eu acho meio natural isso. É lógico que existe, mas é mais difícil, né? Então, ela consegue se esgueirar. Agora, se ela vai tropeçar com um cara que acha ela, vai achar mesmo, vai andar atrás dela. É, nós já tivemos experiências, né, de pessoas que são shippers que viram os dois. Juntos. Né? Tem aquele caso lá de Charlotte, não é? Da aeroporto, da chegada deles, pro lançamento da quarta temporada. Tavana? Da cidade certo. Oi? Tavana. Tavana? Tavana, querido. Eles pararam em Nova York. Eles fizeram um escala em Nova York. Isso, e ele chegou com o John Bell, aquela coisa toda, e depois que saia lá por trás, assim. Eles têm as estratégias deles, né? Eles têm as estratégias. A fã tirou foto e pegou, assim. Mas eles não queriam entregar, que chegaram juntos, né? É. Não teve jeito. É aquilo, né? Tem que dar a sorte de ser uma shipper ali, porque a shipper já vai estar ligada de que vai aparecer. E era. Fábio. É. E no caso ali era, né? A shipper. Então, tipo assim, já fica... Não descansa de primeira. Não aceita a primeira coisa que vem, né? Já fica ligada do que tá acontecendo por trás. Ela pode falar. Me materializei aqui. Eu não estou aqui. Eu sou um holograma. É uma ilusão de ótica sua. Você não está me vendo. Nossa, não me fala holograma, não. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Pra Espanha. Vamos mudar de país. Espanha porque tem isso também, né? Eles mudam de país, mudam de ano, mas os acontecimentos são muito parecidos. Mas agora a gente vai pra Espanha, outubro de 2015, que quando Katrina foi pra Espanha com amigos. Até a Domênica, que é uma amiga dela de longa data. Correto? Correto. No dia 1º de outubro, ela postou não só uma foto, mas duas. Conta pra gente aí, Fávia. Então, ela postou fotos do museu, né? Lá de Valência. E aí, ela deixou bem claro onde ela estava, porque antes disso, ela estava um pouquinho escondendo o jogo de onde ela estava. Ela postou foto de uma praia. E aí, ninguém sabia direito qual praia que é, porque é complicado você identificar, né? Uma praia. Mas, muitas fãs espanholas já estavam falando que essa praia parecia, sei lá, Ibiza e tal. Enfim. E aí, depois, ela entregou onde ela estava, porque ela postou de Valência. Isso foi logo depois que o Sam foi pra destilaria. E aí, eles tinham acabado de gravar em Praga e fizeram um tempo de folga, né? E aí, foram pra Espanha, quer dizer, ela foi o gêmeo dele, dessa vez, foi o gêmeo dele que apareceu lá. Acontece só de um lado, não. Acontece do outro. Não, ele também tem uns irmãos gêmeos andando por aí. Aí, no Tumblr, um blog super famoso, né? Da época, recebeu um anão do Tumblr falando bem detalhadamente sobre o encontro que teve com ela e que conversou com ela e falou, inclusive, em francês, porque ele era de lá e conversou com ela, porque a Catina fala francês, né? Quase influente, pra quem não sabe. E aí, conversaram e ele falou que ela estava com outros amigos e o Sam estava com ela. Ele viu ela abraçada com ele, assim, com a mão no bolso da calça dele, que os dois estavam andando. Olha que pessoa folgada, gente, colocando a mão no bolso da calça do Costar, do amigo, do irmão. Era um tempo bom, conversando. Vamos deixar claro que era no bolso, tá? Eu não vou deixar. É um espaço pessoal da pessoa. Nossa, não se lembra. Nossa, não se lembra. Mas e aí? Ela estava com a mão no bolso da calça dele? Essas liberdades, né? Essa liberdade de botar a mão no bolso. Isso é só uma coisa de irmão mesmo. Então, o tempo estava conversando, viu ele lá e ficaram um bom tempo conversando. Ele falou que era ele, que ele reconheceu que era ele mesmo. E nessa época, interessante isso, nessa época, o Sam, que sempre foi um cara que posta muito mais no Instagram do que ela, hoje em dia ele posta mais, mas naquela época ele já postava bem mais do que ela. Ele ficou nesse período que até ele estava indo na Espanha, ele ficou 14 dias sem postar nada, seguidos. Isso é raríssimo pra ele, sem postar foto de nada. Muito tempo, né? É, muito tempo. Então, assim... E aí, depois, teve aquele tweet do Car Park Ibiza, né? Que é muito, muito famoso. Ele realmente teve esse tweet que foi muito famoso do Car Park Ibiza. Inclusive, tem toda uma conspiração, né? De coisas que poderiam ter acontecido nessa época, mas nunca foi provado, né? O que eles foram fazer na Espanha, etc e tal. Agora, o Sam ficar 13 dias sem postar no Instagram morreu, né, gente? É muito estranho. Dá uma ambulância, pode preparar o pretinho, porque o cara morreu. Não precisa nem... Ele postou antes e depois, ele postou, tipo, o Letergram, assim, de coisas de um tempo atrás e tal. Então, realmente... Tem umas coisas curiosas também dessa coisa dos gêmeos. Não sei se a gente vai falar mais pra frente, mas só pra citar, aproveitar e citar. Tem muito disso do... Sei lá, de um deles falar que tá no lugar, aí explora esse lugar, né? Mostra todas as fotos, dá todo o diário de viagem, e enquanto o outro ou tá de Letergram ou tá sumida. Passa uma, duas semanas, você acha que voltou tão normal, aí vem o outro que não estava lá e posta alguma coisa que tem a ver. É incrível o quanto eles tiram férias no mesmo lugar, com um espaço de duas semanas de diferença. Sim. Incrível. Isso quando alguém não faz tag, né? Porque já aconteceu dela falar que não estava em determinado lugar e o hotel, né? No caso lá, até do Havaí mesmo, fez um tag nela, o hashtag dela, né? Eu sei o ar, mas o que você tava fazendo aí, amiga? Não tô entendendo. Foi isso de Ibiza. Quem tava em Ibiza era ela. Aí, dá pra surgir, ele que coloca coisa de Ibiza, aí você fica assim, ué! Foram pro outro lugar. Não, a pessoa que colocou o de Ibiza foi porque eles estavam falando de piquenique, né? E aí ela falou que ele planejava as melhores reflexões, aí botou a hashtag, que é a Parque Ibiza. Aí o pessoal já ligou, já falou, ah, Ibiza foi quando eles estavam lá. Tem aquele da Espanha também, né? De Mallorca. Ele foi gravar... Ele foi gravar o filme lá, passou aquela coisa toda, conhecemos pela primeira vez e vemos até hoje, muitas vezes, aquela blusa dos coqueiros, que ele adora usar, ele queimadinho, passou, o tempo da gravação, deu uma semana, duas, de repente, ela também tá em Mallorca. Mas vocês também, eu acho que vocês estão maldosas demais, gente. Sabe o que é isso? Isso se chama-se caridade. Pois eu quero em determinado lugar, então eu peço o meu co-store pra ir primeiro. Vai lá. Ele vai testar o lugar. Ele vai ser bom, né? Test drive. Exatamente, me dá as dicas e vai. Ele faz isso por ela, ela faz isso por ele. Eu não vejo problema nenhum, acho isso super normal, inclusive. Normal, não é? Bom, seguindo, em 2015 ainda, passamos dois meses, chegamos em dezembro de 2015, na famosa Costa Rica. Essa Costa Rica já deu pano pra manga, ô meu Deus do céu. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no tempo dessa época da Costa Rica e eu estaria lá. Só pra descobrir o que é que aconteceu. Dentro do barco. O que aconteceu, amiga? Dentro do barco. Ou então nadando lá de fora de Salva Vida, sei lá, mas eu estaria lá. A Kate foi passando de novo com um amigo de Costa Rica e tem uma foto do barco, né? Você vai ver se é um barco, um barquinho mesmo. Uma foto famosa que os amigos dela todos postaram. Todo mundo só a silhueta, né? Só a silhueta da galera no barco. A silhueta é igual dos irmãos gêmeos, assim. É os irmãos gêmeos na silhueta. Aquele peito lá, aquela postura. É, e é engraçado que... Me corrija se eu estiver errada. Mas eles chegaram atrasados numa... Num Peile ou numa entrevista, numa Comic Con. Logo depois dessa viagem a Costa Rica, os dois embarcaram, chegaram juntos. Foi, é. Eles tinham que estar presentes. Era obrigatório no People's Choice Salva. Logo no início de janeiro, né? E de 2016. E aí, eles tinham que estar porque o Tulena estava concorrendo. Inclusive, ganhou. Ganhou. E recebeu o prêmio, né? Só que os dois perderam o voo. Sabe por quê? Os dois perderam o voo. Aí um falou que perdeu o voo mesmo. Tipo, ah, perdeu o voo. A outra, ela falou que estava trabalhando. Trabalhando em quê? Tipo, não tinha nada. Aí depois, todo mundo foi ver, pesquisar. E viram que, pelo tempo ruim, os voos da Costa Rica para a LA foram cancelados. Não, e a primeira vez que eles aparecem, depois disso, eles ainda aparecem queimadinhos, né? De sol, né? Tem. Tem isso. Mas sabe por que que as coisas foram, assim... A gente fica zoando, brincando dessa coisa do irmão gêmeo se materializar e tal. E falando um pouco até da narrativa, a narrativa que eles precisam seguir, que eles criaram, né? O que seja isso tudo. É a... Pra mim, o mais crítico que deixa tudo mais inverossímil, mais difícil de acreditar, é essa mania de colocar e de sempre ratificar de que eles não têm uma vida próxima. Porque, tipo assim, eventualmente a Costa Rica, que foi uma cagada muito grande, tudo o que aconteceu, pô, passaram as férias juntas, passaram o fim de ano junto. Não tô falando assim, não no sentido de falar, olha, somos um casal no meu relacionamento. Não é isso. Mas assim, tipo, ah, eu... A Cat, por exemplo. Eu e os meus amigos, nós convidamos o Sam pra passar esse fim de ano com a gente. E ponto, acabou, sabe? Essa mania, essa coisa... Essa coisa deles, todos os anos, todas as férias, todo momento, ter que colocar que eles tenham uma vida completamente separada, que eles quase não se falam, que eles quase não se veem. Isso é totalmente inverossímil. Eles moram no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo lugar. Eles frequentam, tem o mesmo grupo de amigos de trabalho, frequentam basicamente os mesmos lugares. Meu... Pra que forçar tanto, né? Às vezes são amigos. Forçam muito. Forçam tanto que fica pior, né? Fica pior. A forçação é tão grande que fica pior. Porque, tipo, tá sempre um a quilômetro de distância do outro. É. Exato. E são sempre pegos, então fica muito estranho. Nós vamos agora para o quinto caso misterioso do irmão gêmeo, que acontece em Los Angeles, julho de 2016. Mais precisamente... Não, mais precisamente não. Dia 22 de junho de 2016, foi postada uma foto de Sim, com uma fã, no Instagram, em um jogo de beisebol. Quem lembra disso, gente? Ele tipo, é, né? No tal jogo de beisebol. Isso daí foi no... Na África do Sul, enquanto eles estavam gravando... Não, foi em Los Angeles. Foi em Los Angeles ainda? Não, foi em Los Angeles. Ah, eu tô confundindo com um jogo de rugby, né? É. Tô confundindo com um jogo de rugby. É. E aí, ele aparece com a fã na fã, e aí você vê a roupa que ele tá, que ele tava com a amizeta cinza, o boné azul e tal, pro cabelo e tudo. E aí, nesse mesmo dia, um fã que tava lá no... No estagiário, ele tá digitando? No beisebol, né? Assistindo o jogo. Assistindo o jogo. E... Postou a foto, e quem aparece de cortes é ele? Porque você vê a camiseta, o boné, o cabelo, é ele, ele de cortes. Você reconhece o biotipo, né? É a gêmea. Qual é a gêmea de Dora lá? Dá pra ver direitinho, o cabelo... E essas recorrências do abraçado, né? É abraçado com o no bolso, é abraçado... Tem Wi-Fi pra ser um doce. E nesse dia, também, a MM tava lá nesse mesmo jogo, né? Então, fizeram botar ele com ela, aí fizeram depois uma filmagem dele saindo do lugar, assim, do jogo, e ela vindo atrás, mas não contavam com essa foto do cara que tava lá assistindo o jogo e pegou os dois lá. Ou seja, não era com a MM que ela tava lá. Olha, mas as mães já falaram tanto com essa foto. Falam que não é ele. Não é possível dizer que não é ele. Falam que... Cabelinho, né? Cabelinho, né? É a MM, não é a pessoa morena, é mais alta, não é. Então, assim, falam mil coisas daquela foto e... É, e eu acho que eles têm uma desvantagem grande que é a altura dela. Ela é alta. Ela é alta, ela é alta, magra, esbelta, ela tem um cabelo específico. Então, assim, não tem muitas mulheres que encaixam, primeiro, na altura dela. E, segundo, no biotipo dela, entende? Então, eles têm essa desvantagem. E ela tem certas determinadas coisas no corpo dela que se identifica, né? Ah, eu não sei. Eu ia falar isso. Ela tem umas características que a gente sabe, acho que nem precisa comentar aqui, assim, em público, que a gente sabe... Pra não dar muita dica, né? É, a gente sabe. Não, aquilo ali é a Katrina. Então, não tem jeito. Eles têm essa... Ambos têm. Ambos têm. A carreira de andar, a mão de... O corte de cabelo, muitas coisas. É, umas especificidades, assim, que tem, né, no corpo, que a gente cansa de ficar vendo. Então, a gente bate o olho, né, e você vê, não, acho que não é e tal. A estagiária, principalmente, né, ela já bate o olho, ela já sabe se é ou não é e tal. Então, eles têm essa desvantagem, porque falar que uma pessoa, aquela morena, aquela mulher ali do lado dele, ela é a NM, tá querendo insultar a nossa inteligência. A menina é baixa e loura, gente. Não. E vesga. E vesga. E tem pescoço. E uma coisa que a Katrina tem é pescoço. É pescoço. E isso a gente vê, pescoço de rainha, que eu chamo. Nossa Senhora. É. Aquele pó de modelo, né, que sabe até onde posicionar o queixo, até onde posicionar a cabeça. Exato. Continuando em 2016, a gente vai agora pra Nova York. Olha como é que nós já viajamos o mundo, hein, gente. Em plena pandemia. Estamos viajando o mundo. O SEM foi no evento do PAG, né, daquela marca, em Nova York. Do relógio. Hã? Do relógio, isso? Do relógio. Importante frisar, esse evento não tinha nada com Outlander. Porque você falar que SEM e Katrina foram vistos juntos no evento de Outlander, não há surpresa, né? No jogo de beisebol, sim. Pra que que precisa ir junto, né? Mas tudo bem. Esse evento aqui não tinha nada a ver com Outlander. E ele postou uma foto no Instagram. Correto? Sim. E aí? Ele postou, que tava lá no evento, ele tirou foto, um tapete vermelho e tal. E aí, ele deu uma entrevista, né? Deu várias. E no fundo da entrevista, deu uma voz. Adivinha? Não basta se mobilizar fisicamente, assim, sabe? Tem que ter voz. Pode, é igual também. É igual. Eu vou, na hora de editar aqui, eu vou colocar pra vocês. E não é só a voz dela que parece, não. O assunto também tem a ver com ela. Ah, é. O jeito de falar. Era sobre a foto de gato. Era sobre a gato. É. E aí, tem isso, e tem uma foto também de uma mulher lá atrás. Tudo muito parecido. O que que ela tava fazendo lá, né? A gêmea de novo. É. A gêmea acompanhando o cara. Coitada dessa gêmea. Não tem muita pena dela. Não tem vida própria. Agora, agora nós estamos voltando pra Paris? Vamos voltar pra Paris. Vamos voltar pra Paris. Olha que beleza. Paris é... É, e foi na ocasião do aniversário dela, né? Ainda no ano de 2016, pra gente ver que em 2016 aconteceram várias aparições de gêmeos, né? Assim. Vários fenômenos. No ano de 2016. Foi um ano da negação, né? No início de 2016. desde que foi a negação e aí... Exato. Sabe? Lançou agora, né? Aquele... Aquele seriado no Netflix, né? Unsolved Mysteries. Como é que fala em português? Ah, Casos Misteriosos. Casos Misteriosos. Só 2006, Sam e Katrina, dá uma temporada. Dá. Eles precisam de um assunto de casos que não foram resolvidos. Aliás, a série é bem boa. Eu já assisti toda a primeira temporada, é bem legal. daria aí pra entrar. O que teria? Pra... Meu avô... Meu avô dizia que a mentira tem que estar na curta, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão por aí. Então, justamente em 2016, que era o ano da negação, que eles tinham que firmar e reafirmar de todas as maneiras que eles não tinham um relacionamento. que eles... Por isso que as titas continuam aqui, por isso que todo mundo continua acreditando, porque eles... Eles é que dão essa... Eles dão material sempre. Eles dão material sempre. Dão, dão. E eles seguem padrões, e daí, quando a gente já entende os padrões, já vai atrás, né? E em Paris, teve essa ocasião, que foi o aniversário da Cat, ela foi comemorar lá, e eles estavam aproveitando um fim de semana e ela foi, então, num desfile da Louis Vuitton, o famoso Louis Vuitton, né? Louis Vuitton. Uma festa e, obviamente, saíram, né, fotos dela e tal nessa festa e quem apareceu? O gêmeo, né? A testa do gêmeo. A testa do gêmeo. E é outra coisa, coitada. Porque, assim, você, você tem que proteger das suas fotos. Nas suas fotos, ó, vai pra lá, fica lá, né? Fica aí no fotógrafo e tal. Mas você não pode contar de aparecer na foto dos outros. E ele acabou aparecendo. Aí você vê a Catriona de costas e atrás você vê aquela testa. A testa. do SEMA é praticamente um teste de DNA. Não tem como é. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Como? Não. Então, assim, tem muito isso. Ah, eu não sei. Eles devem ter uma vida muito miserável nesse sentido, sabe? De prestar, tem que prestar muita atenção, ser muito cuidadoso, de não sair em nenhuma foto dele. porque já na hora não parece a testa do camarão. Mas você... Você imagina pro organizador do evento o lucro deles? Você contrata um e vai dois. Vai dois. Um vai de grátis ali. Tá no bolo. Acho que a gente devia fazer um evento, Bianca. Ah, tô dentro. contrata um, quem sabe. No outro. Contrata um, só no outro. No Brasil, tal, olha, dá. Não dá na perda. A gente faz um evento. A gente faz um evento. Esses dois não pisam no Brasil juntos. Não pisam no Brasil juntos. Se não for algo, assim, oficial, de participar de uma Comic Con. Se for algum evento no Brasil que vier um, vai vir só um. Porque eles sabem que a gente é tinhosa. Não, se vier os dois, já era. Já era. Com o brasileiro não se brinca. O brasileiro não dorme em serviço, não. Enfim. Mas e aí? Dona Kate. Dona Kate. Então, ela apareceu mais uma vez, Paris. Mais uma vez. E lembrando que Petrina ama Paris, gente. Nós fizemos agora, semana passada, um podcast sobre ela, falando da vida dela e tudo. Então, Paris é muito importante. É, eu acho que qualquer oportunidade que ela tiver pra ir a Paris, ela vai. Com ele, sem ele, né? Enfim, se a oportunidade for dele, ela tá junto. Eu imagino que ela gosta muito de lá. Vamos passar pro ano de... Agora Budapest. Isso, Budapest, em agosto de 2017. Aí, o Sam já estava gravando, né? Aquele filme The Spy Who Dumped Me. Ele gravou uma parte do Spy lá em Budapest, né? É. E aí, e ela estava em todos os lugares, gente, né? Ela postou foto em todo lugar, Itália, Londres, em todos os lugares. Mas assim, as fotos... eu tô fazendo um tubo, né? Aquelas fotos que você só mostra a paisagem, não mostra ela no lugar, mostra só Londres, aí mostra lá uma paisagem de Londres, Itália, aí mostra lá a paisagem. Aquela assim, Itália você mostra sua torre de Pisa, né? Londres você mostra... que turismo. Que turismo. Eu queria dizer que eu fiz... Eu fiz um teste no meu Facebook com isso aí. Eu peguei uma foto em Nova York. Nova York, aqui estou eu. o que tinha de gente indicando. E todo mundo acreditou. Eu falei, gente, eu tô em casa, tá? Só pra avisar, eu tô em casa. Eu só queria mostrar pra vocês que tudo que tá na tela não é a verdade. Então, vou contar um caso rápido pra vocês aqui. Eu tenho uma amiga, Cintia. Cintia, um beijo pra você. Ela tirou férias, ela trabalhava muito, advogada. E aí, umas férias pra trás, um ano pra trás aí, ela tava muito cansada. Foi um ano muito estressante pra ela. Então, ela tinha, não sei, um mês de férias, eu não sei exatamente. Então, ela falou, não quero ver ninguém. Sabe quando você quer passar as suas férias dentro de casa, deitada, assistindo série, comendo chocolate? Isso que ela queria fazer. Ninguém me acha. Só que ela falou, gente, mas as pessoas vão me achar. Então, ela pensou num plano. Ela falou, eu já sei, eu vou pegar a foto antiga minha da praia e eu vou começar a postar. Porque todo mundo vai achar que eu tô viajando. E ninguém vai pensar em me ligar, eu vim aqui e tudo. então ela passou as férias dela postando em casa tranquilamente. Depois é que ela foi falar pra gente, não gente, na verdade eu tava em casa. Porque eu tava muito cansada de ser safada, eu não queria ver ninguém. Mas foi isso. E todo mundo acreditou. E a gente tá assim, nossa, básica, vai lá e tal, tá legal, curte muito, você merece suas férias. E ela tava em casa. Fácil. Para ver isso. Pra eles, então, muito mais fácil. Enfim, ela postou de todos os lugares nessa época, em agosto e tal, e ele tava lá filmando e ele deixou claro que tava lá filmando. Inclusive, dona a M&M lá, a Chocolatinha, postou também a paisagem de Budapeste, dizendo que tava lá. Chocolatinha aproveitou esse período. dela. É. Aí, um fã, um fã dessa vez, um homem, tirou uma foto com o Sam, à noite, assim, na rua, em Budapeste, e tirou uma foto com ele, e aí quem tava lá na foto de costas, fazia ele de novo. Tentando dar uma caidinha, né? De novo. Ela tava mais afastada, né? Tava longe, mas se você aumentar a foto, você logo vê ela. Tava longe, né? Tem, tem um beijo. É, imagina na cabeça dela, né? É, imagina na cabeça dela. Daqui ninguém tá me vendo. Daqui eu tô numa posição segura, ninguém tá me vendo aqui, ó, ó. Enfim, eu tô de costas. Então, vamos reconhecer de costas, porque aí, tem fãs que fazem um tudo, de um tudo, e conseguem achar a Hayley do Tumblr. Ela fez uma montagem num vídeo e tal. Você vê até se eu coloco aqui. E aí, comparando as costas, o cabelo, o pescoço, e é ela, gente. Não tem como dizer que não é. E foi nas costas que deu a flagrante da premiere, né? Da premiere do Spy, né? Que teve a premiere do filme em Los Angeles, já no ano seguinte. E daí teve a premiere e foi só o Sam, só ele, né? Teoricamente, só ele. faz assim, no meio, lá, votos de todo mundo, na festinha que acontece depois, aparece uma mulher de costas, cabelo curto. Quem era? A gêmea outra vez. E dessa vez, foi tudo de identificar, é por, pelas pintas que tem nas costas. É incrível, né? Assim, é, até a pinta da dica, sabe? Até a pinta da dica de, de, pra poder, porque assim, imagina, eu tô falando de novo, imagina a cabeça dela, assim, tipo, ninguém aqui viu, eu não entrei pelo tapete vermelho, eu entrei por uma porta diferente, ninguém me viu, ninguém vai, vai sair em lugar nenhum. a pinta da dica. É uma foto dos outros também, aparece ela de costas de novo. E a gente conhece as costas dela por causa da personagem, da Clara, das vezes que já apareceu e tal, foi só comparar aqui, comparar aqui e descobrir. Isso. E nesse ano agora, agora, nesse momento que estamos falando, vos falando, Londres, 2020 e julho, agora, um exemplo agora, porque você pode falar, né, até mesmo janeiro, já tem seis meses, 2007 tem muito tempo, 2013, foi um século atrás, mas agora, aconteceu, né, de uma mulher ver o Samuel em um bar, não sei se foi mulher, né, parece que foi homem, né, e uma mulher igual ela do lado. Um homem. Foi um homem, né, foi um fã. Foi. A gente comentou daquele fã que viu eles andando na rua? Não, acho que a gente esqueceu. Então, aconteceu esse ano, né? Foi esse ano. Foi. Foi esse ano também, até que ele conversou com... Janeiro. Foi antes de começar esse negócio de pandemia e tudo. Eles ainda estavam de férias, né? Ele viu os dois andando em Los Angeles, ali naquela calçada da fama. Estou juntos, abraçados. E ele muito inocentemente falou no Twitter, né? Ele não sabia o que viria pra cima dele depois disso. A loucura que é o fã. Exatamente. A loucura que é o fã. Mas ele falou no Twitter, muito inocente, que ele viu... Ele comentou com a Catina, na verdade, no Twitter, né? Ah, eu te vi naquela calçada da fama com o Sam. E no post fixo dela, um troço que estava ali há um ano que ninguém ia ver. E fala assim, porra, ninguém vai me ver aqui. Vou aqui pianinho. Pá, meu filho. O post fixo ainda. Verdade. Ela até desmachou o post fixo, não desmachou. Foi. Foi, ela tirou, porque estava lá o negócio na cara, né? Todo mundo está assim, ah, é bom ela tirar, né? Já tem muito tempo. Eu uso agora a camiseta e tudo, mas acho que ela tirou por causa disso. Claro que ela tirou por causa disso. Já estava lá há séculos. Aí o cara vai e fala, isso, ela tira. Óbvio que foi por causa disso. Coitada, eu tenho, né? Mas enfim... E como eles são um casal normal, de ficar andando na rua, abraçadinho, sabe essa coisinha? Tipo, caseira, totalmente doméstico, né? É. Total doméstico essa coisa. Ah, estou andando aqui de bracinho dado, de abraçadinho. É. Eles estavam fazendo compras, né? Estavam. Estavam. Ele inclusive falou que eles estavam segurando café na mão, né? Enfim, estavam fazendo coisas de casais normal. E é interessante porque o Sam, ele promove muito o turismo na Escócia, né? A gente mesmo tem o Sistur, né? Que leva, não só apoiadoras, né? Mas quem quiser, para conhecer a Escócia, Londres e tal. E ele faz muito, muita propaganda para isso. Então, o turismo na Escócia aumentou. Isso significa que aumentou o número de fãs que procuram por eles. Então, essa coisa deles poderem andar na rua tranquilamente, de mão dada e etc e tal, não está tão mais tranquilo. Eu estou falando isso, né? Mas é verdade, assim. Cinco anos atrás, isso talvez era mais possível. Hoje, com esse tanto de excursão, tanto de gente indo, a Escócia é mínima, é pequena. A Flávia foi lá, né? A Escócia é pequena. Não tem muito. Londres é uma cidade grande, mas se acha também. Então, e o Outlet está ficando mais conhecido, as pessoas estão assistindo mais, estão se fazendo mais propaganda. Então, todo mundo... Até onde, até quando, eles vão conseguir levar dessa forma? Não sei. Até quando, a irmã gêmea, o irmão gêmeo vai colar. Uma hora, eu acho que uma hora, eu morre. Eu não sei, mas olha só, é igual aquele cara que tirou, aqueles irmãos, né? Acho que foi o casal de irmão que viu os dois juntos e tirou aí os dois com a cara, né? De quem estava constipado na foto. Então, aquilo ali é isso, viram os dois ali aí, né? Como que vai se explicar? Isso, na minha opinião, vai ser mais recorrente, vai ser mais difícil eles explicarem esse fenômeno. Esse é um fenômeno inesplicável. Nem explica, Bianca. Ela faz aí a Cleópatra da vida, ela continua fingindo que não vê, que não, não foi comigo. Porque já teve várias situações embaraçosas e era justamente isso. Eles deram toda a corda aí para o fandom falar. O fandom falou, 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 por dias, gasta o assunto, o assunto morre e eles continuam tocando para frente como se nada tivesse acontecido. É, né? Agora mesmo, ela falou que estava em outro lugar, não foi? Não foi. Que nessa agora é de julho? É. De julho ela ficou quieta. Não, ela não falou nada. Todo mundo achou que ela estava em casa. Estão achando que ela estava em casa. Ah, pois é. É porque ela postou que estava uma série, né? Um filme que ela viu, não tem uma coisa assim? É, mas até isso é padrão. Sempre diz que está vendo um negócio, que está fazendo um negócio, ela faz uma receita, faz um bagulho. E é só, tipo assim, para despistar, para aquela fã que é atenta, que está sempre de olho, que já conhece. a melhor para mim foi aquele bonjour Paris, eu nunca vou esquecer aquele Twitter dela. Bonjour Paris, cachorrona, bom dia, já está lá. Aí um dia ela acorda, Schengen, bonjour Paris, do lado, a bateria azul. a comi que come Paris, eu falei, ah, meu Deus do céu, é muito capaz de... Mas já estava lá há um tempo já. É, não sei como é que eles vão fazer. Eu acho que, e aquilo, não é dar dica demais, mas é tudo resultado de uma postura. É, eu sinto que não é secreto. Porque se fosse secreto mesmo, nada disso, nenhum gêmeo, nada disso seria avistado e nem sequer pensado. Mas eles dão tantas deixas, tantas deixas, que é o secreto que não é secreto. É secreto, tipo, descobre só um pouquinho. E é interessante, porque quando eram as fakes do Sam, elas estavam mais presentes nesses lugares, né? Agora que o Sam não tem fake mais e quem tem é a Katrina, ele não aparece. Né? Ele é muito tímido, então ele não sai de casa, né? Ele não tem os holofotes e ele é muito ocupado, né? Porque você já viu quantas profissões ele tem. Não tem... É o marido compreensivo também, né? É o marido compreensivo que compreende tudo. Então, que é muito amigo do Sam, que entende. Essa é a narrativa de agora. É, ele é muito ocupado. Nem tapete vermelho ele faz, eu acho isso bizarro. Porque até quando tinha as fakes, estavam nos tapetes vermelhos, né? É uma coisa louca. No BAFTA de 2016, né? Ela ganhou e ela vai... Ela vai no... Ela é anunciada. Vocês vão quadro a quadro nesse vídeo e fiquem olhando a cara dos fakes. De um pro outro. Eles ficam se olhando, tipo... Pra ele, né? Eu fui amarrar meu burro, né? Nossa! Eu falei, o que que é isso? Eu queria saber o que que tava rolando ali. Eu fui amarrar meu burro. Cara de bunda dos dois se olhando. Eu falei, meu Deus do céu. Quando é secreto mesmo, é... Por exemplo, a Jessica... Acabou de ter o segundo filho com o Justin Timberlake que ninguém sabia. Que ela tava grávida. Ninguém sabia. Que ela tava grávida, nem nada, só apareceu com o filho. Mesma coisa foi com a Cameron Dias. Não é. Quando é pra ser segredo, essa galera sabe fazer segredo. Ou que nasceu e pronto. É. Sabe o segredo, sabe colocar os agentes e as relações pra guardar o segredo. O que acontece com os dois é o segredo que não é o segredo, né? É. E daí abre... É isso. Mas enfim, é isso. Dizer que todos esses casos aqui que a gente contou, a maioria pelo menos, tá lá no nosso site, no Hips, que é um quadro que a gente tinha lá no site. E lá tá tudo detalhado, tem as fotos, as montagens, tudo certinho. Então, pra quem quiser ver, CisBrasil. CisBrasil.com em inglês, CisBrasil.com.br em português. E deve estar dentro da... É. É, mas eu acho que lá tá Mary and Roland. Não, acho que já mudou. Já mudou? É. Você me queira? Você me queira? Você me queira? É. Aí você entra lá no Hips. Esse Hips é muito legal, inclusive. Essa... Ele é... Todo mundo tem a mania de maratonar o Netsis, mas eu acho que maratonar o Hips também é interessante. Ambos. É. E vai com papel e caneta na mão pra você não se perder na leitura. É. Não se perder na leitura, porque é um nó. Mas tá lá. Só não vê quem não quer. É. O malabarismo da coisa. Exatamente. É. Mas então, gente, é isso. Chegamos ao fim do nosso... Nosso caso misterioso dos irmãos gêmeos. É... Espero que vocês tenham gostado. É um caso que não tem... Não temos ainda... É... Um diagnóstico... É... Por que eles fazem isso, mas já sabemos que é ela. Já conseguimos afirmar que John Bell estava correto. Um corpo ocupa, sim, dois lugares ao mesmo tempo no espaço. Então, sim. Era a Katina. Sim, era o Sam Hewan. Ah... Isso. Então é isso, meninas e meninos. Sisters and Bros. Muito obrigada pela companhia, por nos escutarmos. Se você está nos ouvindo no Spotify, por favor, curte aí. É... Segue a página. E se você estiver vendo a gente no YouTube, também é a mesma coisa. Dá um ok e segue a nossa página no YouTube. Inscreva, né? Eu fico subscribe na minha cabeça. A palavra é subscribe. Subscribe. Mas eu falo... Não posso. Inscrever. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até a próxima. E podem se despedir, meninas. Tchau. Beijo, pessoal. Para com isso, gente. Tchau. Acabou. Tchau. Acabou. Tem despedidas longas. É, acabou, acabou. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.